Agora vamos fazer certo agora. A CIDADE NO BRASIL 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 não colar é em casa em casa de necessidade de você precisar ajustar desmontar fazer algum reparo a melhoria então aí ó agora tá tudo tranquilo tudo sem cola é só tirar e caixar novamente pegar as peças aqui deixa eu ver qual peça que vai lá agora novamente mostrar que a posição depois de encaixado no furo do do tambor que tem que estar reto tá pesado que tá cheio de água então voltando para parte do overflow é basicamente basicamente é assim uma adaptação de rosca aqui um ter aqui eu fiz se alguém precisar depois eu passo as medidas mas basicamente ela tem que ficar no meio da caixa no meio que esse que vai jogar a sujeira a ração que que vem abaixar e decompor ali e as férias dos peixes também então coloca aqui encaixa bem aqui e não tem necessidade de apertar tanto né porque aqui vai ficar dentro de água então não vai ter vazamento e é daí essa parte aqui coloquei uma borracha para você se tivesse uma borracha ele fica fica trabalhando aqui muito frouxo então aqui a borracha ele dá uma firmada aqui as cavidade eu fiz assim ó depois quando você tiver o no caso no meu caso tilápia ali que vai ser tilápia ela tiver maior e haver necessidade de você é aumentar aqui a essas cavidade pra pegar mais sujeira aí é fácil de vocês tira e faz na hora daí então aqui ó aqui encaixa aí ó prontinho agora eu vou para parte do aerador aerador uma adaptação de rosca um pouquinho de cano para encaixar o p aqui ó aqui não precisa apertar tanto também aqui porque daí para depois você ter o ajuste ou a regulagem ou da vazão da água aqui olha ele tá ótimo então então o nosso decantador né para onde vem a o grosso da sujeira aqui sobe a parte mais leve para o filtro mostra aqui ó aqui ó esse aqui é o nosso nosso filtro aqui eu fiz com com pedrisco com pedrisco caco de telha de tijolo tijolo no meio e espuma de colchão por cima mostra aqui ó e esse aqui é o nosso nosso samp aqui é importante colocar bastante cerâmica tijolo tijolo caco para bactérias se fixar nas mídias aqui ó e esse aqui é uma esse aqui é uma mídia mídia caco de telha bactéria gruda nesse aqui ó tem que se formar bastante bactéria aqui vou fazer assim vou formar um tijolo aqui também para garantir quanto mais mídia melhor tijolo o então aqui a parte do retorno da bomba eu tive que adaptar aqui porque agora a caixa ficou no mesmo nível do do tambor tive que adaptar aqui ó mas que não tem necessidade se você puder fazer a caixa é bom pouquinho mais mais pra cima só que como eu tive que que ajustar o meu 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 viveiro aqui então agora ficou no mesmo nível optei por não por tijolo por baixo porque deu aquele problema de dobrar o freezer da minha caixa então o aerador é desse modo aqui basicamente é isso aqui olha tem a regulagem então nosso sistema aí tá só encheu enchei testar que agora vai dar certo né agora é para dar certo agora é só dar uma caprichada aqui né na parte da limpeza né que a gente sujou e pôr para funcionar aí vai show de bola então aqui na parte do sump também é importante você colocar as tampinhas de pet tampinha de garrafa aquelas é mangueira de de encanamento de que tem nas obras amarela de é indutra que fala né é indutra né se bota aqui ó quanto mais desse melhor esse aqui é considerado como uma mídia também que como tem essa ele é áspero que as as bactérias vão se formando que vão grudando aqui ó é muito importante que tá na filtragem da biológica do sistema aqui ó jogamos beleza serviço terminado já tô enchendo e vou ligar a bomba vou testar o sistema e no próximo vídeo eu mostro para vocês como ficou beleza abraço a todos tchau